Menos, manos e barras, por favor, sim, hold on tight, hold on tight. Tô nervosa. É que eu quero olhar pra cara do Ricardo. Ai meu Deus, agora que é. Ok, vamos lá. Aqui vamos lá! Aqui vamos lá! Gostei! Quero de novo! Caralho, olha a paisagem! Que lindo! Top! Caralho! Caralho! Gostei! Quero de novo! Chapéu mexicano! Bora, agora eu fiquei corajosa! Quero de novo! Vou fazer o print depois. Gostei! Muito bom! Eu não sei nem o que eu pensei. Nem deu pra fazer, nem eu. Só fico mais agoniada antes. E aí galera! Queremos mais! Muito bom! Vale a pena! Eu só não sei o que eu pensei. Bora, vocês agora! Não! Sobrevivemos! Vai, vai, vai que é de boa! É muito mais tranquilo do que eu imaginava! Do que eu não! Pelo grito não parecia! É só pra dar uma emoção! Ai ai! Vamos chegar! Estamos vivos! Outra? 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 3? Não! 15! 15 cada! 32? Não? 15 cada! Não! Não, né? Vamos no mexicano!